Boa noite! O Câmara Notícias desta sexta-feira, 29 de agosto, está começando. Confira agora as manchetes desta edição. Câmara de Vereadores realiza a sessão solene em comemoração aos 90 anos do Ipiranga. A Brigada Militar também é homenageada. 13º Batalhão de Erechim festejou 40 anos neste mês. Vítimas do acidente na barragem da Corsã podem receber homenagem em local público. Vereadores aprovam moção de apoio ao plebiscito popular para a reforma política. Veja o que foi aprovado na última sessão ordinária. Confira agora os projetos de lei, o requerimento e os pedidos de providências aprovados na última sessão ordinária. Projeto de Lei Executivo 123. Cria a gratificação de serviço para as atividades de fiscalização e gestão do ateu sanitário e resíduos sólidos de Erechim. Projeto de Lei Executivo 124. Firma convênio com a Fundação Regional Integrada Furi, visando ao repasse de recursos para a realização da 23ª Semana Alto Uruguai de Meio Ambiente e encontro do Coletivo Educador do Alto Uruguai Gaúcho. Projeto de Lei Executivo 125. Contratação em caráter temporário de um professor de língua estrangeira moderna em espanhol. Anos finais para atender às demandas da Secretaria Municipal de Educação. Requerimento 43. Clarice Moraes. Encaminhamento de votos de louvor à Unimed Erechim, pelo título de Honra ao Mérito de Sustentabilidade, categoria diamante pelo terceiro ano consecutivo. Pedido de Providências 269, Claudemir de Araújo. Melhorias na rua, reparo no calçamento em meio fio, em toda a extensão da rua Alberto Morandi, bairro Presidente Vargas. Pedido de Providências 271, Marcos Lando. Instalação de um redutor de velocidade na rua Pedro Menegola, proximidade do número 100, bairro Bela Vista. Pedido de Providências 272, Marcos Lando. Instalação de abrigo de parada de ônibus na rua José Esponqueado, esquina com a rua Maranhão, bairro Bela Vista. Pedido de Providências 273, Claudemir de Araújo. Instauração da pavimentação asfáltica, operação tapa-buracos, em toda a extensão da rua Miguel Moizinho, no bairro Atlântico. Pedido de Providências 275, Leandro Basso. Liberação de uma vaga de estacionamento, para a família que tiver em sua casa um cadeirante. Pedido de Providências 276, Vânia Miola. Instalação de um redutor de velocidade na rua Marcos Alberto Rossetti, bairro Maria Clara. Vereador Paulo Fávero, do PT, teve aprovado na última sessão ordinária, pedido de Providências solicitando estudos técnicos para autorização de estacionamento ao redor da Praça Júlio de Castilhos, em caráter temporário. Segundo ele, pedido busca solução emergencial para a falta de estacionamento, utilizando locais que hoje são proibidos. Câmara faz sessão solene em comemoração aos 90 anos do Ipiranga. Homenagem foi realizada na terça-feira, dia 19. Vereadores, comissão técnica, direção, jogadores do clube e comunidade, acompanharam o evento, proposto pelos vereadores Serginho e Hernani Mel. Como orador, Hernani lembrou toda a história do clube, ilustrada com a narração do gol do Pelé, na inauguração do Colosso da Lagoa, e do gol marcado no final da partida, que marcou o último retorno do Ipiranga, a elite do futebol gaúcho por uma rádio local. Já lançamento para Jamiro, Jamiro passou, entrega para Beto. Beto perde a bola, atenção para Pelé, a boca do gol, vai marcar, atira, gol! Pelé! É o gol, 1.040! O Roque José Galas não vai parar o jogo, mas ali houve aquela moveada na defesa do Grêmio. Houve um rebote ali, a bola sobrou para Pelé, ele dominou como quis, na saída de Brânia ele tocou com uma força tremenda, com uma vontade estupenda de marcar o golo de inauguração do Estádio Olímpico do Ipiranga. Ele é abraçado pelos seus companheiros, o gol 1.040 de Pelé no Estádio Olímpico do Ipiranga. Também apresentado um vídeo com o hino do clube em duas versões, a tradicional e outra nova, com imagens que também contribuíram para resgatar a história do Canari. Em seguida, Hernani e Serginho oficializaram o ato com a entrega de uma placa de menção honrosa ao presidente Oswaldino Fusinato. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Vereadores de Erechim, Poder Legislativo. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Erechim, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno, outorga menção honrosa ao Ipiranga Futebol Clube, pelos seus 90 anos dedicado ao futebol, destacando Erechim no cenário esportivo, através de conquistas marcadas pela garra, paixão, união e responsabilidade social. Gabinete da Presidência, 19 de agosto de 2014. Vereador Hernani Melo, autor da homenagem, juntamente com o vereador Sérgio. Vereadora Vânia Miola, primeira secretária. E vereador Sérgio Alves Bento, presidente e autor da homenagem. Em nome do Ipiranga, o dirigente lembrou o incentivo recebido para assumir a presidência do clube. Os resultados que a equipe Canarinho vem conquistando ao longo do ano também foram destacados. O apoio da torcida tem sido fundamental para que o clube alcance novos resultados a cada dia. A sessão ainda teve a apresentação da cantora Erechim Nenciana Júlia e, no final, Fusinato também fez a entrega de uma placa alusiva à homenagem recebida pelo Poder Legislativo. Vereador Lucas Farina, do PT, teve aprovada a moção de apoio ao plebiscito nacional, que propõe a eleição de uma constituinte exclusiva no Congresso Nacional para fazer a reforma política. Todos os vereadores foram favoráveis a esta mobilização. Com o objetivo, em momento algum, de incitar partidos políticos. Aqui, eu acho que o entendimento é de todos os vereadores. Por isso, todos os vereadores, excelência presidente, assinaram junto comigo. Este pedido entrou no dia de hoje e todos os vereadores assinaram. E aqui está o Marcos, Marcos de Lima, representando um dos representantes do comitê pela juventude, que está participando lá. E nós sabemos que este debate iniciou lá em 2013, no movimento que foi para as ruas do nosso país. E nós temos 200 entidades de representação nacional que estão fazendo parte do comitê nacional. Nós temos, então, 19 entidades que são representativas da região, que fazem, então, o comitê da região Alto Uruguai, levando em consideração o debate apresentado por todos os vereadores que aqui me antecederam esta preocupação. E por isso que entendo, Marcos, que o debate que está sendo constituído não é um debate político partidário, embora alguns partidos concordam, outros não. Tem que deixar isto bem claro, por interesses individuais e particulares de cada um. Deixar claro aqui que a presidenta da República não tem o poder de convocar. Quem tem o poder de convocar é o Congresso Nacional. E a presidenta, inclusive, da República já anunciou que vai votar favorável ao pedido, porque ela entende que tem que ser respeitado o processo de reforma política, tributária, embora não constituiu. E aqui deixar claro, o governo não tem maioria política. O governo constrói a maioria política e não é de hoje. Com todos os partidos políticos, eu creio que desta casa, talvez o partido da vereadora Vânia não faz parte da base do governo. Os demais todos fazem. Então, a presidenta da República constrói a sua base política. E não adianta nós vir aqui fazer um debate de que é culpa do presidente atual ou culpa do presidente anterior. Não é isso. Os nossos deputados federais não querem fazer a reforma política. Os poucos que querem não têm poder para fazer isso. E nós precisamos deixar isso muito claro. E é este debate que tem se constituído através do comitê. e entendo que o momento é o momento mais propício para se fazer isso. Por quê? Porque nós estamos, sim, em um período eleitoral, embora nós temos muita dificuldade da população entender da importância que tem este plebiscito para que a gente possa forçar, porque não temos o poder de fazer com que ela aconteça, são os deputados que vão fazer, mas minimamente forçar que os deputados possam estar, então, convocando uma constituinte exclusiva. Nós precisamos de uma constituinte exclusiva. Não os deputados que lá estão fazer essa reforma política, porque eles não querem, senão já teriam feito. E é este debate, concordando com os vereadores que aqui me antecederam, independente do partido político, inclusive do nosso, nós sabemos que tem alguns que não querem fazer. Então, fazer este reconhecimento às entidades, o plebiscito vai acontecer do dia 1º ao dia 7 de setembro, Semana da Pátria, não existe uma semana mais específica para fazer este debate. Então, os nossos movimentos, as entidades, as 19 daqui, mais as 200 do Brasil, estarão na rua e esperamos que o povo possa contribuir nesse processo e forçar com que a nossa constituinte exclusiva possa acontecer e possa fazer as reformas que aqui todo mundo discutiu e apresentou quantos são importantes, eleitoral, tributário e assim por diante. Até porque, concordando com o vereador, Excelência Hernani, nós, a região, por mais pequena que seja, mas se quisesse, ou com a reforma política, poderia sim ter os seus representantes fazendo a defesa, fazendo então o debate sobre a constituição política e econômica de uma região, de um país, de um Estado e assim por diante. Então, queremos cumprimentar e agradecer e a intenção nossa de fazer esta moção de apoio com o apoio de todos os vereadores aqui, Marcos. É para isso que esses movimentos possam se sentir fortalecidos e continuar na luta constituída, histórica, porque a gente sabe que se nós esperarmos e dependermos, independente do presidente que for, no próximo mandato, só para encerrar, senhor presidente, no próximo mandato, se não tiver força social e apoio social, com certeza não vai fazer política, porque para ter a maioria dos votos e para constituir as mudanças que ainda não são suficientes, precisam ter então o apoio da maioria dos deputados que depois voltam aqui para apresentar as emendas parlamentares e conseguir seus votos através do apoio financeiro constituído e que são importantes, mas que a gente sabe que nós teríamos outras tantas coisas para discutir. Pedido de homenagem às vítimas do acidente na barragem da Corsã, em Erechim, é encaminhado ao Executivo. No dia 22 de setembro, completam 10 anos da maior tragédia de Erechim. Foi nessa data em que um ônibus com 29 alunos entre 12 e 16 anos caiu na barragem de nosso município em 2004. Das vítimas, 13 foram salvos e 17 perderam a vida. Lucas Vezaro foi uma delas, depois de ter ajudado a socorrer vários colegas. O jovem foi homenageado na criação de uma escola com o seu nome através da iniciativa do vereador Enani Melo. Ele ajudou a salvar três amigos e colegas antes dele próprio não resistir. Uma ação de amor, de caráter, de humanidade, uma ação que não tem, eu como mãe, não tenho como explicar. Tanto é que a comunidade de Erechim mesmo deu a resposta, né, para nós, dando o nome do colégio Lucas Vezaro, né, para ele, então, a comunidade mesmo já respondeu o que eu sinto, o que nós sentimos, né, dessa atitude do Lucas. Assim como o Lucas foi homenageado, foi aprovado na Câmara Municipal a solicitação para que as outras 16 vítimas do acidente também sejam lembradas. A iniciativa do vereador Caldemir de Araújo. Ele explica que teve aprovado na sessão ordinária do dia 18 deste mês um pedido de providências solicitando ao Poder Executivo a instalação de uma placa em um espaço público em homenagem aos outros adolescentes. Nada é mais justo do que homenagear as 17 vítimas daquele terrível acidente que aconteceu que no mês de setembro completa 10 anos e que não cai no esquecimento e que tragédia igual a essa nunca mais aconteça aqui em nossa cidade e em nenhuma parte do Rio Grande do Sul porque é uma tragédia muito triste que abalou a população naquele momento. Seu Dilceu Pert perdeu dois filhos no acidente a Tatiane de 12 anos e o Júlio de 16. Para ele e as outras famílias é muito significativo o conforto que recebem da comunidade como um todo seja ou não em forma de homenagem às vítimas. Eu acho importante porque foi 17 vítimas né e o Menuel lembrou de nós a justiça esqueceu dessa tragédia ali o resto da cidade foi esquecido só ficou aquela placa lá em homenagem lá na corção que não tem nada a ver com a tragédia. Sessão especial marca os 40 anos do 13º Batalhão da Brigada Militar. Evento aconteceu na noite de segunda-feira dia 25. Estiveram presentes vereadores vice-prefeita Ana Oliveira comandante do 13º Batalhão Pedro Wilson Pacheco integrantes do Batalhão masculino e feminino demais autoridades e comunidade em geral. Iniciativa foi do vereador Sargento Fávero do PT e do presidente do Poder Legislativo vereador Serginho do mesmo partido. Sargento Fávero foi o orador da noite. Ele resgatou a parte histórica dos 40 anos do batalhão e também salientou a importância dos trabalhos da Brigada Militar para a segurança em Erechim e o comprometimento com a sociedade como um todo. O 13º Batalhão possui a responsabilidade territorial de 37 municípios do Norte Gaúcho zelando pela nossa segurança tomando frente a muitas ações na área social e assistencial contribuindo de forma direta a formação de cidadãos e pessoas comprometidas o bem-estar da coletividade. Apenas para relembrar até o ano de 1969 o órgão policial militar responsável pela manutenção e ordem pública da nossa região no Norte do Rio Grande do Sul era o 3º Regimento Rural de Polícia Montada de Passo Fundo. Em 13 de maio de 1970 é criada na cidade de Erechim a primeira companhia policial militar independente que tem sua efetiva instalação em 1º de julho de 1970 e em 13 de agosto de 1974. A primeira companhia é transformada em 13º Batalhão de Polícia Militar sendo considerada a data comemorativa do seu aniversário em 1988 em homenagem ao seu primeiro comandante o então Major Cecílio dos Santos. Logo após foi entregue ao comandante Wilson Pacheco a placa de menção honrosa pelos 40 anos do 13º Batalhão de Polícia Militar. Também foi entregue menção ao Pelotão Feminino pelos 20 anos de história junto ao 13º e ao efetivo ativo e inativo. O comandante do 13º Batalhão agradeceu a homenagem recebida pelo Poder Legislativo. Finalizamos a edição do Câmara Notícias desta semana reforçando o convite à comunidade para que participe da mobilização pelo plebiscito popular para a realização de uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política. Começa a ser votado nesta segunda-feira dia 1º. Vão ser distribuídas pelo Alto Uruguai mais de 150 urnas em igrejas, escolas e fábricas. Em Erechim, uma urna vai ser instalada na Esquina Democrática. Você também pode votar pela internet e no site www.plebiscitoconstituinte.org.br. Pessoas a partir de 16 anos podem votar. Basta apresentar algum documento de identificação. O plebiscito vai até domingo, dia 7 de setembro, quando também será realizada a caminhada do Dia da Independência do Brasil. O Câmara Notícias volta na próxima sexta-feira. Lembrando que durante o período eleitoral nossa programação começa um pouquinho mais tarde, a partir das 22 horas. Boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho